E agora a gente tem a honra de conversar com ela, que tem feito a diferença, deixado muita gente encantada, que é a renomada estilista Marta Martosa e a gente está aqui na ateliê dela hoje. Que delícia, obrigada por ter recebido a nossa equipe. Oi, eu que agradeço, é sempre um prazer. Foi chá da tarde maravilhoso. Hoje teve chá aqui, gente, que legal. E para falar de um tema muito pertinente, que as meninas estão pedindo muito, que é casamento de dia, né? Isso. Está com tudo, Marta. Não, os casamentos de urna agora é o casamento da temporada, né? Porque eu acho que assim, facilita a integração das pessoas, fica mais tempo, né? Para a família conviver, como nós estamos fazendo muito casamento para a família. Verdade. E aí estão criando o estilo que vai combinar com essa noiva, que quer um casamento intimista, um vestido com menos volume, mas com muito charme e muita beleza, né? E bota charme nisso, é? Vamos mostrar para vocês alguns modelos aqui da Marta? Esse primeiro look que a gente está vendo agora, modelo que está usando, lindíssimo e super tendência, né? Super tendência, um vestido que tem transparência, mas uma transparência que não é muito explícita, né? A renda chantilly, essa delicadeza, a leveza do vestido também, uma saia ampla, mas que não ocupa tanto espaço, né? Que quando a noiva quiser deixar essa saia um pouquinho mais junta do corpo, tem essa possibilidade. E que com esse conceito tão específico dos vestidos para o dia dos casamentos agora, dessa temporada 2021. E esse vestido é aquele estilo que você quer estar chique, porém você não quer estar over ao mesmo tempo. Mas também não quer deixar a beleza francesa de fora. Então tem a renda... A renda francesa, né? Francesa maravilhosa, a gente percebe aí um charme muito grande nesse vestido. Uma leveza maravilhosa e encantadora, né? O romantismo bateu aí, né? Já a próxima opção que a gente está vendo agora, já vem inclusive com esse véu, combinando e trabalhado todo com um vestido bem moderno também, né? Sim, esse é um vestido bem moderno, é um vestido que ela tem manga removível, ele é um conceito tomara que caia, que essas mangas dão esse complemento do ombro a ombro. Essa saia de três marias, que a gente chama, um vestido sem cauda, mas aí vem a mantilha para complementar o look da noiva. Para um casamento no jardim da casa, um casamento praiano, onde a noiva não quer estar com a cauda longa, não quer estar sujando esse vestido. E que ela fique muito à vontade com os convidados, essa é uma proposta para as noivas do casamento dia, dentro desse formato mais leve, mais intimista, no ambiente aberto, né? Ou no jardim, ou na praia. Essa é a nossa dica. Inclusive, a modelo a gente percebe aí que ficou uma combinação perfeita, é a junção das mangas, né? Do véu colocado também, mas se no caso a noivinha não quiser véu, pode também. Se ela não quiser véu, ela pode optar só pelo penteado do cabelo, né? E o penteado do cabelo também, você pode usar uma trança, pode usar o cabelo semipreso. Aí fique à vontade para fazer aquilo que o seu coração pedir e o seu biotipo combinar. Marta, para quem está nos acompanhando, né? E quiser uma dica, para casar de dia, o que não pode faltar? Um vestido de casamento dia? Ao que não pode faltar, a leveza, né? O vestido que tem fluidez, um vestido que tem essa essência da noiva muito presente dela. Os casamentos dia, ele exige da noiva aquilo que realmente faz parte da essência dela. É um vestido que é bem único. Para quem está nos assistindo agora e quiser conhecer os vestidos Marta Martosa, qual que é o telefone de contato e fala nas redes sociais também, né? Ah, tá. Então, nosso contato é 62 993 35 39 00 e o nosso Instagram, arroba Marta Martosa com Z. Estamos esperando você. Marta, obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Amando as dicas. E eu quero mais, pode ser? Pode. Vamos falar depois de casamento noturno? Vamos falar de casamento noturno. Ó, tem mais dicas, você não pode perder o programa. E tá procurando um vestido de noiva, gente? Marta Martosa é o lugar que você precisa conhecer. Marta Martosa é o lugar que você precisa conhecer.